Saia do chão Minha cama tá do avesso No banheiro e na cozinha Tem muita coisa pra arrumar Geladeira, só cerveja, churrasqueira Tá num jeito A festa nunca pode acabar Agora eu tô sossegado Tô na farra e não nego Ninguém manda em mim Eu faço tudo o que eu quero Agora eu tô sossegado A me fora do ninho Não devo satisfação Eu tô morando sozinho Pai, tô te ligando pra dizer tá tudo bem Manda dinheiro que já dá pro mês que vem Não se preocupe que agora eu vou criar juízo Já sei disso Mãe, sem a senhora controlando tá legal Não se preocupe a gente se vê no Natal Eu mando fones pra dizer que está tudo bem Só eu sei Minha cama tá do avesso No banheiro e na cozinha Tem muita coisa pra arrumar Geladeira, só cerveja, churrasqueira Tá num jeito A festa nunca pode acabar Agora eu tô sossegado Tô na farra e não nego Ninguém manda em mim Eu faço tudo o que eu quero Agora eu tô sossegado A me fora do ninho Não devo satisfação Eu tô morando sozinho Agora eu tô sossegado Agora eu tô sossegado Agora eu tô sossegado A me fora do ninho Não devo satisfação Eu tô morando sozinho Vai do chão Vai do chão Vai do chão Vai do chão Obrigado.